Música Claro que sim, vamos lá, vamos lucrar, vocês que viram aí, Kiko Kassilans, bem objetivo, bem rápido, Kiko, olha só, esse mesmo, cuidado, duas versões, tem duas versões, olha aí, olha aí no seu clube, duas versões, vai no ouro, vai no ouro, pesquisou, Kiko Kassilans, vai no ouro, Real Madrid, olha o que pega, Real Madrid, dá uma olhada, 17, 17, estou tentando vencer, perdi algum lança, perdi, vou correr lá para ver, perdi por quanto, filha da mãe, vamos ver aqui, será que eu ganhei, não ganhei, perdi, filha da mãe, olha só, vamos correr lá para ver, perdi mesmo, 8 mil, 8 mil, Real Madrid, dá uma olhada aqui, Real Madrid, 17, 14, vale 13, vale 13, tem mais um lança aqui, vou dar, vou dar aqui no lança que está, nem vou jogar lá em cima, mas, 13 vende, 13, 750, é mais barato, não tem mais, 13, 750, Real Madrid, porque eu falo Real Madrid, tem duas versões, duas versões, lembrando que a gente já vendeu isso aqui ontem, olha só, tá, ó, isso aqui de ontem, Kalenit, tal, tudo ontem, tudo ontem, vocês viram a dica de ontem aí, tá, isso aqui, exemplos que nós fizemos lá e já vendeu, tá, vendeu de imediato lá, Kalenit, 1,200, 1,200, ó, nós vencemos um aqui, ó, no lance, 4,150, tá, vende 1,200 ali, agora, nesse momento, bom, é, vamos lá no Real Madrid, novamente, vamos no Kiko, aqui, ó, vamos no aberto, vamos no aberto, vai no aberto mesmo, ó, não tem, não tem, não tem, não tem Real Madrid, não tem, versões, é aqui, ó, tá vendo, ó, esse time aqui, ó, não é isso aqui, não é isso aqui, tá, isso aqui é pra te enganar, ó, 1900, eita, comprei, não, não vale 14 mil, não vale 13, não vale, não vale, tem até mais barato aqui, ó, 6,6, ó, 650, não vale, não vale, tá, Real Madrid, é o que pega, Real Madrid, esse daqui, um filtro legal pra vocês tentarem encontrar e o cara desavisar, ah, final de FIFA, vou lançar por 2, vou lançar por 3, você pega aqui, ó, vende por 10 ali, então, ó, quero por 6, quero ele por 6, Real Madrid, quero ele por 6, vamos ver, não tem aqui, legal, não tem, geralmente próximo dos 59, não tem, tá, tenta depois das 20 horas, umas 4 horas da manhã, de 20 às 4, tenta pegar ali, ó, geralmente tem um dos avisados que lança, né, aí você tem que tentar pegar, ó, tá vendo que já passou? Já passou, legal, ou XB, Xbox One, XB, atualizando no 59 aqui, opa, desceu uma, pegou, tá bom, Real Madrid, Kiko Cacilas, falando em Real Madrid, vai aqui, ó, no bronze, vai no bronze, vai no bronze, vai aqui, ó, vamos aqui na, na liga aqui dele, pronto, aqui, vai no Real Madrid, pegou aqui, Real Madrid, tá, tem várias, tem uma lista aqui, tá, pessoal, vou resumir pra vocês, é, rapidamente, vocês tentarem pegar isso aqui, ó, bom, vamos aqui, rapidamente aqui, ó, bronze, é, goleiro, vamos no goleiro, goleiro, único bronze, tem goleiro, único bronze, tá aí, ó, tá, esse daqui, ó, zidã, lá lá, ó, 6 mil vende, 5,500 vende na hora, 5,500, tem aqui, não, 5,59, tem, já lançaram lá em cima, tal, 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 não, opa, 8, tabelaram, mesmo cara, certeza que é o mesmo cara, vamos ver se passa ali, 59, 8 mil coisas ali, 7, opa, 6 mil, saiu agora, 6 mil, tem 6 ou não? Tem 6? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, quantos 6 tem? Vamos 7, vai, quantos 7 tem? 6,900, não tem, opa, ó, saiu agora, hein, meu Deus, tá saindo muito, hein, bronze, ah, joga fora, 700, saiu mais um de 6, tá vendo, ó, meu Deus, tá saindo muito, hein, 400 você compra, 500 você compra, 1.200, 1.300, 3, tá, ó, saiu mais, meu Deus, ó lá, aí, tá vendo, ó, vou tentar vender aqui, ó, por 5,5, 5,900, 5,900, tá, 5,900, vamos ver se vende, não sei se vende nesse vídeo aqui, tá, 5,900, vamos colocar uma hora, 5,900 eu quero, né, eu só comprei pra exemplificar, tá, o ideal ali, pegar mais barato, esse é meu já, tá, só pra mostrar pra vocês, ó, meu, tá, ok, será que aparece mais um de 3, 3 eu compro, hein, 3, 2, 500, geralmente aparece, hein, pessoal, geralmente, bronze, o pessoal joga fora, hein, não tá valendo nada, tá valendo sim, vamos ver se vende nesse vídeo aqui, talvez venda, já estamos falando em bronze, Real Madrid, então, fecha aqui, fechou, tá, deixa em aberto aqui, legal, pronto, pesquisou, tira aqui, 15 milhões, e baixa um, legal, vamos ver aqui, ó, lateral esquerdo, é o único que tem também, lateral esquerdo, ó lá, 7,000, 6,500, vende, 5,500, vende, 6,000 que tem, 6,000 que tem, não tem 59, acabou, ó, não tem, 6, 6, 6, acabou, 6,200, 6,000 vende, 5,500 venderia fácil ali, esse jogador ali, lateral esquerdo, bronze do Real Madrid, tá bom, então, anotem, tentem ver na sua plataforma, como é que ele tá, deve tá valendo bem também, independente da plataforma, o que se altera aí, são os valores, né, vale a pena verificar isso daí, lógico, vamos ver se a gente conseguiu vender, ainda não vendemos o nosso lá, subiu as coisas, mas não vendemos, tá, ainda não vendemos, mas tá por ali, tá por ali, deixa eu dar uma olhada, cadê ele, cadê ele, aqui, ó, vamos atualizar esses sombra, caçador, tudo mais, né, o que mais nós temos aqui, aqui, ele tá aqui, ó, logo ele vende, tá, se vendeu, eu lanço lá um Twitter pra vocês, tá, por enquanto, se não querem fazer, não tem aquela segurança total de fazer, aguardo um pouquinho, geralmente eu vendo aqui, lanço no Twitter, lá, se eu tiver um tempinho, eu lanço lá pra vocês, tá bom, então, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, ó, quando bater aqui, ó, 40 mil seguidores aqui no YouTube, vou lançar esse vídeo aqui, vou lançar esse Cristiano Ronaldo aqui, ó, a preço de banana, 98 mil coins, tá, 98, quando bater aqui, 40 mil seguidores, lembrando que temos o Messi ainda, vou fazer uma live pra vender esse Messi aqui por 31, então, vai acumulando, quem é do Xbox, vai acumulando aí suas coins, chegou no 31, legal, parou, eu vou vender, e esse aqui, ó, tem 19, não tem 31, mas tem 19, guarda, eu vou lançar o Neymar pra vocês também, posso comprar jogadores de vocês? Posso, tá, temos aqui, ó, também o Sanchez, vou vender por 2,500, preço de banana, preço de banana, vou vender facilmente pra vocês aqui, opa, vendeu alguma coisa, ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, não falo mais nada, tá bom o vídeo, estamos juntos, um abraço, tchau!